O sonho do meu filho era dançar com a carreta furacão, então levamos ele vestido de fofão. Vai na rua não, viu? Não! Ele está despejado. Ele está despejando. Vai! Ele está despejando. Ele está despejando. O que é isso que me aceram? Música Olha só o encontro! Encontrou! Música